Olá aí, seja muito bem-vindo, eu sou o AkiGalera, tamo aqui com o nosso multiplayer de estelares, com a galera, e aí galera? E aí? E aí? Vamos fechar as fronteiras aí ou não? É, talvez... Olha, liguei a renda, dois terminadores aqui, Yossu. Olha, pessoal, pra quem não tá vendo aqui a situação, né, então a hierarquia do rock tá ali do lado do metal, ele parece ser um império avançado, tá bem grande, pra ser um império normal. Do outro lado tem o Aka, que tá sendo encoxado pelos lacradores, só que embaixo do lacrador tá sendo encoxado pelo devorador de mundo, então talvez ele tenha muito que se preocupar ao invés de encher o saco do Aka, não sei. E o devorador de mundo atacar, a gente ataca junto, entendeu? Ele tá muito mais... Legal, postura diplomática, fome. Saiu! Um pacto comercial. Pra quem não sabe, eles são uma mente colmeia de litóides que consomem... Como o litóide não come carne, né, ele não come planta, não come nada, eles comem pedra, então ele vai lá e consome o mundo. Eles exterminam todo mundo que tá em cima do outro lado. Help! Help, guys! Help! É sério, Void, se você não tiver vazando nada pro teu exército, manda pra cá, cara. Vai dar merda. O que que rolou, hein? Esse cara aqui vai... Eu tenho 189 de poder, onde que eu mando essa força toda? Deporador de mundo. Manda pra cá no... Onde que eu mando toda essa força? Onde que eu mando todo esse poderinho aqui? Eu posso construir orques? Venham, orques! Colonizem pra mim! Construir orques? Você não é terra agora. Por falar em orques, os orques colonizaram o Aka, Aí eu tenho um acordo de migração, eles viram do Aka até mim. Agora eu tenho eles, eu posso colonizar também o mundo habitável aqui. Velho, eu tô com armazenamento de recurso cheio. De mineral. Mais 140. Vende aí, ou passa pra alguém, ou vende no mercado. Quem quer mineral aí? Vocês precisam? Manda uns dois, manda uns cá aí. O Aka, você vai precisar, se ele começar a processar tudo isso aí, em meio de consumo. Quanto? Bó, seu valor! Oferecer acordo comercial. Cadê não? Informação, recursos. Eu lembro que o Aka falou, Nossa, tem um sistema muito importante ali de 10 de minério. Vou pegar do Void aí, 5 minutos depois. Quem que é minério? Você que também tava falando aí, que você tinha mineral pra caramba. Deixa eu mandar pro Estrelinha lá também. Isso é calúnia, é intriga da oposição. Isso é muito comercial, recursos, minerais. Ó, pessoal. Peraí, lacradores e assimiladoras estão dando na minha terrinha aqui. Eu não tô gostando dessa porra aqui. Vou fechar com todo mundo, foda-se. Tem um planeta meu aqui, o do Trapiste, que a galera tá se comportando como animais selvagens. E aí, aparentemente, tem foros lá, e eu tô tentando pesquisar o que que é. Véio, tem coisa que eu prefiro não comentar, entendeu? Ô, Void, manda uns alóis aí pra mim. Cliques. Deixa eu ver quantos que eu preciso. Tenho só um, K. Só um? Peraí. Porque senão nunca vou aprimorar isso aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Falta 331. Eu não sei com o que que eu tô gastando, eu juro. Faltava 300 naquela hora, continuou faltando 300. O que que falou? Falou ou metal? É, a hierarca do rock avançou num dos choke points que eu tinha planejado. Eles pegaram um dos lados antes de mim. Agora eu tô fazendo um zapinho aqui. Mas você pega esse ali, ainda não pega? Não, pega. Eu queria dois de buffer, né? Aham, ah, seria bom. É. Então, eu achei os primitivos. Eu achei uma galera primitiva aqui. E aí eu tô criando os exércitos, mas é só pra dar uma voltinha. Não tem nada a ver, não. Uma voltinha aérea? Isso. Vamos fazer um show. Showzinho aqui pra ficar bonito. Perdi uma nave científica aqui num veículo clítico. Cara, vou usar uma nave nível 3 pra tentar pesquisar anomalia no meu 4. Ô, Wack, você tem muito de algum recurso aí que você quer se livrar? Ah, minério. Além do tange mineral que ele mandou pra gente. Minério. Vou balancear a oferta aqui. Pô, minha nave científica tá presa lá dentro numa bolha. Tá ótimo. Tá massa. Voltou, minha nave científica. Agora a minha produção de aloe também caiu bastante porque eu fechei uma fábrica aqui pra fazer energia, porque o negócio tá bruto. É o tamanho do império, tá começando a crescer bastante. Tecnologia. Tá começando a ficar negativa. Aqui também tá bem complicado. Fico agoniado com essa nave científica, eu vou dispensar ela. Tem como recuperar ela? Tá no meio de uma bolinha ali. Onde é que tá? Acho que é a área do Penedio. Ah, aquela lá. Penedio com o 4? Não, já ela não. Eles vão colonizar essa região aí, e tal. E aí, sua nave vai ser jogada pra fora daí. Tomara. Ó, a nova tem a Bíblia. Opa. O que que liberou aí que eu não entendi? O que que a gente ganhou? Mais um emissário, coesão, capacidade naval. Mais um emissário lá. Ou, é, faz a nave da federação aí. Mas por que que não liberou o outro emissário? Olha que legal o evento que deu aqui. Nuvem de guerra. Instalações industriais foram construídas acima das saídas das cavernas infestadas pelos fungos. Vocês são os fungos que tá vazando a galera se comportar com férias. Aí lá. O crescimento da população aumenta, já que os habitantes mais excitados satisfazem seus desejos com mais frequência. O que, infelizmente, também significa que os níveis de valência aumentam. Velho, que... Crescimento da população. O que 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 você tá fazendo aí, assim? 200%. Caramba, mano. O que 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 você tá fazendo aí? Quer dizer que essa premissa toda é a da minha citação. É o fungo que coloniza o... E vai pra trapice. Pelo jeito, eu não sabia dessa perspectiva da minha própria raça. Eu afloro o que há de melhor. Mal menor. Graças à ciência, a população desfruta de efeitos positivos dos esporos e cogumelos da caverna. Peraí, esses orques não são pra... Mundo árido? Não sei, o que que eles são aí. Tem que ver. Por que que ele não... Por que que 60% só em deserto? É, porque ele não é perfeito. Só deserto é párido. Sacanar isso, hein. Agora vai crescer os dois pop. Só vai. Estão com quantos planetas aí? Seis, cinco, sete. Dois? Três ainda, não achei nenhum outro pra colonizar. Cara, o que que eu pego, hein? Peguei descoberta inteira, eu habilitei a harmonia só pra pegar o bônus. Eu tô afim de pegar outra coisa, hein? O que vocês acham? Pega... Não sei. A possibilidade é bom, até. A expansão também é bom. A expansão tem um lá que dá, ó. Que é rede corrier. Diminui o tamanho do império dos sistemas e colônias em 25%. Isso aí é bom. Vamos lá. A expansão é isso. Eu tô pegando... Eu tô pegando o primeiro qual, Waka? Oi? Qual que você fechou primeiro, das unidades? Descoberta. Eu fechei diplomacia, né? Porque, né? Ah, eu achei descoberta. Expansão. Eu fechei expansão. É nóis, gente. Eu vou fazer a expansão agora. Vocês querem criar uma frota da federação? Sim. Pode botar aí. Eu não tô usando o limite mesmo. Eu vou... Ó, aceita isso aí, que vai dar. Centralização. Tem que botar. E aí eu vou dar... Não apareceu não? Apareceu, mas eu ia botar aí. Estranho, será que é... Pela maioria? Ó, o... O Instituto Tecnocrático é um... É favorável às nossas ideias aí. Porque eles são materialistas também. Então bota os caras aí. Bota não. Bota os caras aí, que eu preciso de ajuda. Socorro! Olha o Coronga lá embaixo. Coronga? Onde? Ah, aqui. Coronga. Qual que é a ideia do Coronga? Agora são pessoas. Eles são xenófilos. Estão do lado... Do lado das árvores. Huskia! Nossa! Cadê? Coronga? Tá embaixo do Greenpeace. Não sei se você tenha... Você tem que ter contato, talvez. Apareceu? É. Pode, você falou que o bom é a bateria de mísseis, bateria de disparos, qual mesmo? Então, ideal, ideal mesmo no começo é o hangar, porque é tudo lixo. Mas mais pra frente é mais o disparo mesmo. Mas no começo, tipo, se você deixar mais ou menos em 1.000 de power, ela defende bem no começo do jogo. Então, esse cara do metal não, porque aí é início avançado. Pode preparar uns 5.000 aí. É. Mas se ele tretar, né? Não sei se ele vai tretar. Vai. Tipo, sim. É. Eu tenho 424 de força militar, serve? Então, bota um... Dá uns 3 upgrades nessa citação aí, que vai precisar. É, tô fazendo. Harmonia, mente e corpo. Initial colonization, place. Calhadores. É bem diferentinho esse negócio aqui. Não peraí, meu redor. Ele consome comida e gera... Hum... Tá bom, meu amigo. Negera energia sem empregos. Já. Deixa eu... Tá hora. É, mesmo. Na vez de construção, não tem mais nada pra fazer. Vou atacar o Arcanx. Ô, louco. Deixa eu... Deixa em paz. Alguém... É só eu que posso construir frota? Clique aí no Staleiro, vê se tem... Federação Corveta aí. Staleiro. Construção Corveta aí no Staleiro. Tem, mas somente o líder pode fazer. Hum... Eu não tenho... Eu posso construir, mas eu não tenho alói. Se alguém quiser investir aí, eu faço. Eu tô com muito pouca produção de alói agora. É, eu posso fazer... Doze navinhas, basicamente. Essa nave é forte, é? Tipo, ela junta a tecnologia de todas nós três. Então, ela é a mais forte que nós temos. Bacana. É, imagino que seja forte, então. Forte, forte, forte não é. Melhor do que o que a gente tem, ué. Uma comunidade galáctica? Que que é isso? É, pra fazer sossagem. É tipo a UNO que vai ser criada na galáxia. Ou seja, só fazer merda. Eles vão querer aproveitar... Vão aprovar leis que todo mundo vai ter que obedecer. Se você não obedecer, eles vão fazer... Tipo, embargo. Leis pra ferrar com quem não obedece. É, é democracia. Esse jogo aqui é a melhor forma de você, né? Enxergar a democracia. Pegar ódio pela democracia. Vamos criar modelo. Aplicar modelo. Tropical, você... Você é bom pra pegar a Tropical, né? Colonizar um outro, né? Eu tô meio evoluindo já, ó que da hora. Botando mais um na trait. Eu preciso de alguém pra colonizar o mundo alpino e tudo, cara. Quem se oferece aí? Eu acho que eu tenho mundo não. Alpino. Se o mundo fosse perto, eu podia colonizar... Ah, não. Podia. Porque se eu passasse pra você... O Void, aquele mundo árido lá, você vai colonizar ele? Claro. Você coloniza qualquer coisa, né? Você tá sem exército aí, Void? Tô. Eu tenho 180 de power, tá? Seguindo o seu coisinho. Se for seguir pela lógica, você... É bom a tua tropa ficar bem aí onde está. Porque qualquer um dos lados que ainda é treta, você pode chegar rápido, né? É, com 100 unitas de power. Qualquer um quê? Assim, você tem que melhorar isso. Observação. Toma assim, você tá menosprezando mesmo? Tô. Ô, louco. Caramba, minha capacidade na Vale é só 18. Fala sério. É que deu uma diminuída por causa da contribuição da federação. Você contribui 10%. É, é tipo imposto aí, ó. Mais um motivo pro seu. Outro imposto. Imposto em... Outro imposto. Mas o negócio das leis é que nenhuma delas vale a pena a gente progredir. Porque é só pra aumentar, digamos, o autoritarismo de quem vai governar a federação. Então pra gente é bom deixar assim, porque aí você ganha mais coesão. É mais fácil ganhar coesão. Nasceu a Comunidade Galáctica. Aê, rapaz. Se ele pausar aqui pra dar uma lida, é bastante coisa, hein. Pera aí, ó. Explica aí, eu sei que jogou mais ontem. Explica aí como é que funciona, Arcanza, essa bodega aí. Basicamente, tem essas resoluções aqui. Tem, ó, Comunidade, Senado, Resoluções. Conseguiu achar aí já todo mundo aí que tá aí jogando? Senado e Resoluções, aham. Então, essas resoluções são leis que vão ser escolhidas entre os membros. Eu só não sei como que faz pra você escolher, sabe? Se é por peso. Aparentemente, os impérios têm peso, assim. Tipo, econômico, população, militar. Quanto mais forte você tiver, mais o teu voto vai ter peso. Não é um voto igualitário. É um voto por peso na potência, né? Do teu império. E aí, essas leis na resolução vão ser jogadas. As leis que tiverem mais joinhas vão vir pra comunidade e, eventualmente, vai cair no Senado. Aí, no Senado, você apoia ou não apoia, né? E aí, você pode comprar favores também de outros impérios, né? Tipo, você dá recurso pra eles em troca de favor. Aí, você usa esse favor pra fazer eles apoiar ou não e passar as coisas que você quer. É, dá pra ver o peso diplomático aqui, eu tô vendo. Cada um dá pra ver o peso diplomático. Dá pra ver. Então, o que mais tem? Ofurança, Greenpeace, Império da Humanidade. Ó, começou a surgir, tá vendo? Ó, fui eu que eu cliquei lá. Escudo pronto. Então, eu propus um negócio que agora o pessoal vai ter que votar. E aí, o pessoal vai começar a dar um monte de kill. Colocar, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí, vai um atrás do outro. E aí, vocês votam qual vai primeiro. Onde você tinha proposto isso? Em resoluções. Aí, você pode escolher alguma categoria ou alguma lei ali e você vê, ó. Por exemplo, alguém botou alguma coisa ali. Foi eu que coloquei isso em que lei pra testar. E nem é bom, né? Valor de comércio mais 5%. Não é você contra. Assim, vai aparecer um monte de coisa aqui, entendeu? A gente vai ter que pausar pra dar uma lida, porque a que tem mais voto vai ser votada primeiro, entendeu? É esse o esquema. Então, se você não quer que ela seja votada logo, é só dar oposição e dar joinha pro que você quer que suba. Só que ainda assim, todo mundo vai votar. Então, às vezes, não depende da gente, né? E o seu valor diplomático vai depender da sua economia, da força militar, da sua tecnologia e tudo mais. E esses valores podem mudar de acordo com algumas leis que vão passando também. Então, às vezes, ah, passou muita coisa que prioriza a pesquisa. Então, quem é muito bem de pesquisa vai ter muito mais opinião aí pra voto. Ficou bem da hora isso aí, pô. É, ficou muito... é uma parada muito complexa até, na verdade, né? Da hora. Nossa, meu valor é um lixo. Eu vou desfalzar aqui. Vocês vão ver que vai... vai dar um monte de lei aparecendo aí. Eu e o Metal. O Metal consegue ser melhor que eu ali. Eu... Eu sou o Arcanthus aqui. Eu sou o segundo melhor de nós três. O Arcanthus tá disparado. Sério? Nossa, é um lixo, mano. Deixa eu ver. Nossa, a gente tem que conhecer um monte de império agora que faz parte da comunidade. É, agora vai revelar tudo o negócio. Ó, Estados Unidos da Múria ali no campo. O mapa pintando, assim, aos poucos. Império da Humanidade, França... Será que tem alguma coisa que a gente consegue fazer pra foder com esses caras exterminadores? Uma resolução? Deve ter. Ó, apareceu o Sacro Império da Minhoca lá embaixo da Rusk. Sacro Império da Minhoca. União Soviética apareceu, tá grandinha também, olha lá. O que será que leva um cara a construir isso, né? É, ué. Criatividade do Void. A resposta é sim. A resposta é sim. É, ué. Yes. Esses Triad Star Dinosaurs, de onde veio essa desgraça aí? Canal de pesquisa cooperativa. Nossa, o mapa pintou inteiro. Só um... Tá aparecendo mais. Furança! Furança! A Furança tá pra... Furança, já tem ideia de quem nomeou o trem. Livre Mercado Regulado. Ah lá, eita. Desincronizou. Desincronizado com o Aka. Sopra! Desincronizado com o Aka. Aham. Deixa eu pausar aqui. Joguei tudo no... No bagulho lá e tô sem comida, tá bom. É, você tem um negócio aí que, se eu não me engano, você transforma a comida em alguma coisa, né? Minério, energia, sei lá. É, eu fiz isso, aí fiquei sem comida. Ah, que dúvida. Pra aumentar a base, a capacidade de base estelar. Estelares! 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 Pra cá. Tecnologia. Reator de fusão. Ó, cuidado também. Pra vocês que estavam sem jogar faz esse tempo, a ponte de defensa é mais focada em míssel, a flex, sendo dana, é mais focada em caças, e os caças estão mais buffados. Antigamente era uma porcaria, então, dependendo de como for, às vezes, tem que fazer umas ponte de defensa aí. Eu vou tentar fazer umas caças. Eu não sei do que você está falando, God. Você está jogando em inglês? Não, mas ninguém sabe nada em português, português não deveria nem ter existido. É, tá certo. Aláááá, eu sou muito sortudo, vem a amebinha de volta pra mim. De novo? De novo? Opa, passou as guerras já. Aêê, hierarquia do rock. Sério? Tá quebrando alguém aí. Ah, mas vem contra você, então, whatever. Ah, é a Federação dos Estados Unidos da Murica. Os Estados Unidos da Murica não é forte. Tchau, Murica. Eles são mexicanos? Opa? 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 É, todo mundo, quando você é uma formiga, é até difícil você julgar, porque eu clico na hierarquia do rock muito superior, clico na Murica muito superior, então tá, né? E que tal vocês fazerem exércitos aí, gente, antes que a gente morra aqui? Eu não consigo nem sustentar minhas população nesse negócio. Eu tô acima do meu vídeo, gente. Tá foda aqui, negócio. O nome do meu planeta, onde eu vou colonizar os orcs, vai se chamar Boys. É boa. Muito boa. The Boys. Impressão minha, eu tenho uma base, ai, 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 base de pirata independente dentro do meu bagulho. Opa, pera aí que declararam guerra, pera aí. Não, hierarquia é corporação ali. Ah, porque agora eu tô muito mais por vida do que eu posso. Preciso aumentar minha capacidade naval logo. Você tem exército pra quebrar esses piratos aí? É, tem. Quando for tretrar, me avise, que aí eu mostro, beleza? Olha, nesse, deixa eu invadir aqui os primitivos, né? Ah, na vizinha deles, são bem bonitas até. Vessels upgraded. O problema de ter desconhecido o mundo inteiro é que todo mundo vai ficar puto comigo, porque eu tô comendo os primitivos agora. É. Mas você tá bem isolado também, né, cara? É, assim, se quiser passar por cima de mim, tem que passar por cima de vocês três, então tá de boa. Então, eu não sei se vocês vão me claguear ainda. Me protejam! É, o Void realmente tá... Ah, não, mas nem os lacradores. Senado. Ah, é verdade, pode rivalizar uma galera, né? É, tô começando a fazer isso. Mas é só quem você tem de igual poder, né? Hierarquia do Rock. Peraí, você tem poder igual ao decorador de conservação. Ah, não dá. Meu Deus, que... Tanto de coisa que votaram aí, que propuseram, credo. Nossa, eu não posso rivalizar ninguém. Eu sou muito fraco. Não sei se vocês não fazem exército, caramba. Que que é isso, Arcan. Ó, ó, tem um negócio sendo votado lá, ó. Canais de pesquisa cooperativo. Eu acho que isso aqui é legal, né? Deve ser. Na verdade, não é muito bom, porque eu acho que aí vai ter mais tecnologia do que a gente, né? Ah, tá. Só tá rodando um por vez, saquei. É. E demora anos. Demora cinco anos. Caramba, velho. Diz que ele ia votar contra. Faz diferença? Porque, tipo... Olha o tanto de apoiador. É, vai ser difícil. É, não sei se vai dar. Ó, comecei a processar aqui uns... Tô assimilando uns primitivos aqui, tá legal. Se eu passei do contra, vou votar contra. Tamo indo em perto, tá 70 de 52. Acho que eu vou ter que começar a fazer alguma coisa em relação a isso. Gente boas, gente boas. Por que que pra mim tá facilitação regulatória pra eu votar e aí no Senado... Onde que eu voto no Senado? Então, é na aba do Senado, literalmente. Você clica, tipo, ou apoiadores ou adversários. Mas tu já clica ou não clica? Ah, quando eu já cliquei, já foi. Ah, é. Tem que esperar um tempo. Aí você pode mudar. Tô assimilando aqui os... Ah, tá. Ah, assimilando 22 de pop do mundo. Coisado lá. Ah, assimilando também da... Também dá ponto negativo contra a galera do universo? Eu acho que o pessoal não deve gostar muito, não, né? Hum. Deixa eu desativar aqui o negócio. Vou ficar bem... Nossa, mano. Com tudo isso, gente comendo comida agora, a minha economia foi pro inferno. Mas fui pro inferno mesmo. Menos 49 com zero de comida. Tá bonito aqui. Tá bonito aqui. Tá bonito aqui. Pronto, agora acho que eu tô salvando a vida deles, até eles serem processados e transformados em ciborgues. Aí, cara, quando não tem mais nada pra construir, a gente deleta a nave de construção? Sim. É, deixa ela guardada lá também. É, pode quebrar também. Mas assim, se gastar sem de coisa pra fazer ela, então deixa ela aí. É uma manutenção pequena que você paga. Eu acho que eu vou construir umas estações de pesquisa aqui e sair espalhando. Eu nem tô fazendo filial ainda, por causa que eu tenho muita coisa pra colonizar ainda. Eu gasto influência. Eu não sei o que é filial. É, 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 é só o meu império que tem. É, eu lembrei. Mega corporação. É, da mega corporação. Ah, livre mercado... Ah, não. Não era nada. Eu achei que era comigo. Não era não. O que? O projeto de pesquisa não foi lançado. Nada. Pior que eu tenho umas anomalias aqui, mas eu não consigo pesquisar elas, não. Vale a pena pesquisar essas anomalias, tipo, num nível muito alto e você não tem ninguém? Pode dar merda, né? É, você perde ela, provavelmente, mas não vai ganhar o bônus que tinha ali, né? Eu vou esperar daqui a 200 anos, quando eu tiver alguém imortal pra mandar o nome. O que? O que? O que? Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui em off nas próximas leis pra ver o que vale a pena pra gente. Construção de projetos... Moradia de conforto... O que que é esse... Ah, tá. Esse é dentro da capacidade da saco, saquei. Hum. Ah, pois é. Eu tô acima do meu limite de parcelar e de naves. Tá massa. Cara, eu queria liberar o negócio logo de aprimorar as estações, eu não tô liberando. Complexo Estelar. Pro terceiro nível? Hum, é. Cara, esse negócio de escavação... Pro segundo, pro segundo, o meu não tá nem no segundo ainda. Ah, é pro terceiro, pro terceiro. Tá no segundo. É, mas os cientistas estão presos também em nárnias, assim, parados, assim, sem poder fazer nada. É, tá bom, sim. Meus cientistas estão começando a ficar sem o que fazer também aqui. Não, o meu já... Eu tô indo explorar o negócio lá do Arcanthus. Vixe, você tá explorando o Arcanthus? Oh, louco, sai daí, hein. Não, o anel despedaçado dele. Olha lá, os boys estão chegando. What? Ai, Arcanthus. Cara, saiu café no nariz agora. The boys. Pô, mano. Vocês não jogaram Starcraft já voavam? Uma merda. What? The boys. Starcraft? The boys, assim. Alguém precisa de mineral? Carregando o Orc, fugindo de inferno e não identificar, chegou em nosso espaço. Fala, sério, velho. Eu tô com menos 25 de comida. Eu tô bem. Pera aí. Os caras chegaram no meu planeta natal e... What? Não, pera aí. O que deu aí? Ué, chegou o Orc no meu... É lá. The boys. The boys. Tá começando a se fechar tudo que tem pra vazio, basicamente, né? Arcanthus, lembra aquele combate e tal? Ah, o devorador de mãos me mandou um insulto aqui. O cara nem avisou o combate. Mas é porque eu não tinha mandado pra combater. Eu mandei só pro sistema, pra beirado do sistema. Mas aí os caras vieram e eu não vi. Eu vou mostrar aqui. Como é que é? Rolou combate, hein? É os piratinhas lá no metal. No Caribe. Piratas del Caribe. Eu acho tão ruim esse local de cultura cooperativa. Putz, não dá nada de bom, cara. É, você coopera e faz cultura. Tipo a peça macaquinhos. Muito ruim. A da religião é melhor, porque dá felicidade, se não me engano. Que é o templo. Ele é bem melhor. Projeto de construção concluído. Pô, metal, você pode colonizar esse Irã se quiser aí, tá? Diríamos, eu posso, mas a coisa é muito baixa. A captabilidade pra mim. Não, mas é só pra pegar o sistema. Ah, não, Irã, você tá falando? É, Irã. Fica embaixo do teu... É, é porque não tem muito benefício lá pra mim. Eu já tô bem acima do meu tamanho de império. Você não vai pegar então, ó? Não, vou pegar, mas não agora. Calma, Marcão. Tipo, não tem... O tamanho de império é boas. Tipo, acontece. Mas não vou ganhar nada se eu pegar Irã agora. Vou ganhar dois de energia. Entendeu? Eu posso esperar um pouco. Não, você nem vai ganhar dois de energia. Porque você vai gastar um de energia pra fazer o altpost. E vai gastar um de energia pra fazer a mineração. Então vai literalmente ficar igual. Tá vendo? Não serve pra nada. É, pô, eu peguei. Não serve pra alguma coisa. Eu acho que isso é uma das minhas críticas dos telários. Eu acho que os sistemas, eles viram valer mais a pena. Não, mas aí você olha um sistema desses, você não coloniza aí. Pronto. Mas aí vai ficar uma coisa no mapa sem colonização, porra. Como é que fica? É o toque. Não, não é assim que funciona, não. Mas cada fronteira aberta que não vai pra lugar nenhum também ferra um pouco o seu tamanho de interior lá. É, tem que fechar. Mais limite de comandar a frota e pega a destroyer ou libera a complexo, sei lá. Destroyer. Destroyer. Ring destroyer. Manda lá pra trapiste. Isso aí não. Nem precisa mandar. Já fazem isso lá. Já deu o nosso time, hein? Passa muito rápido, né, cara? É hora de dar tchau, né? Que laboratório. Olha, eu só sei que eu tô feliz que agora eu não tô mais negativo, depois de dois vídeos. Tá, tem isso aqui também, cara. Dereia ser pior. Bom, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. O pessoal tá abrindo as fronteiras aqui pra mim. Falou. 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 Falou.